No episódio passado, o Paysandu passou um perrengue danado. Quatro jogos sem vitórias seguidas. E aí, veio o jogo contra o Sport Recife e nós reencontramos a vitória 1x0 na nossa casa. De quebra, El Bigodon ainda passou um sufoco. O treinador tirou ele do time no jogo contra o Curitiba, nem no banco ele foi. Será que teríamos aí uma treta entre os dois? Não sabemos. A verdade é que depois a gente voltou para o time titular e até fizemos bons jogos. Porém, estamos sem conseguir fazer gols e também dar assistências. E isso tem atrapalhado um pouco aqui na cabeça do El Bigodon. Porém, hoje promete. Paysandu está afim de vencer. Primeiro jogo vai ser Havaí, depois temos Ceará e outros. E vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa situação na classificação. Estamos aqui na 13ª posição. Precisamos reagir. Claro que nosso objetivo é subir divisão. Mas está complicado. Por isso que eu falo, precisamos reagir para depois voltar a sonhar em subir de divisão. O Havaí está na 17ª posição. A gente vai jogar na casa deles e o time do Hélio dos Anjos é esse aqui. Nicolas na frente, Leandro, Jean Dias e o Lucas ali de 71. O melhor jogador do Havaí é o Gabriel Atacante ali de 77, mano. Baita jogador. Porém, o Havaí está muito mal na competição, na zona de rebaixamento para a Série C. Vamos começar agora com tudo. Já deixe seu like. E não se esqueça, se você quiser jogar com o Luquinhas, L Bigodon ou então ter um mod sensacional, 100% atualizado com o Brasileirão do 24. Se você quiser comprar esse mod que eu estou jogando aqui com vocês, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixo. Dá para comprar no Pix, no cartão. É bem tranquilo, tá? Então vai lá, mano. Se você não sabe como instalar, lembrando, é para PC. Eles têm tudo tutorial ensinando direitinho. É bem tranquilo. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixo. Vamos ver qual vai ser hoje, hein? Queremos fazer gol. E vamos escapar aqui. Já toca a bola, vem. O Papão, o Papão quer vencer. O Papão quer subir na tabela, mas com esses passos errados não dá, né, mano? Aí quebra a gente no meio. Pô, bola. Olha lá, ó. Passe. Vai, tem o Nicolas no meio. Ele faz o passe. Nicolas. Nicolas! O Papão faz 1x0. Já deixa o like e se inscreva no canal. Nicolas! É isso que a gente quer ver. Do Papão, pô. E finalmente o Nicolas tira aquela... Mano, aquela zica, velho. Aquela zica que ele estava sem marcar, né, mano? Ele já tinha perdido alguns gols importantes. E olha como o time consegue chegar bem. Ele domina com a esquerda, a direita solta o pé. Vou pegar a bola aqui, hein? Já solta. Boa, tabela. O chute. Acertamos a bunda do jogador ali, mano. Botou o bundão na frente e tomou bola. Lá ele, né? Mas foi forte, foi forte. Quase que a gente roubou. Falta pra vai ir. Sempre é perigoso. Daí o chute. Caixa. Sempre fala. É perigoso, mano. Ainda mais tratando de PES 21, cara. Bola ali na frente da área é um perigo. Eles conseguem um empate. Linda cobrança ali. Sem chance, cara. Na verdade... Deixa eu ver. Se foi culpa do goleiro. Não, é. O goleiro até encostou na bola, mas foi uma boa batida. Bora, bora, bora. Toca aqui. Já chegou atrasado, fez a falta. A gente manda seguir. Deu vantagem. A gente vai tentando trocar passe no meio. Boa jogada. Vai vir a bola. Lá na ponta. Tocou no Lucas. Tenta trazer pra direita o chute. A gente tá com azarzinho, velho. Mano. Cara, que azar, velho. Boa jogada do papão, né? Trabalhou bem a bola. Olha como a gente escapa. Cara, pega um zagueiro e quase entra, mano. Roubamos, hein? Roubamos. Agora vai na velocidade. Vambora. 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 Bateu forte no cantinho. Caixa, caixa, caixa é dele. É dele pra tirar zica. Ele faz e vai ali comemorar. No vacilo do zagueiro do Havaí. É o bigodão Luquinhas. Faz. Cara, valeu a insistência. A gente roubou e a gente disparou na velocidade mesmo, tá? O cara não conseguiu chegar na gente, ó. 31 também não, mas pesadão, né? E aí bateu forte no cantinho sem chances. Sem chances pro goleirão, mano. Boa arrancada. A gente tava precisando, hein? A gente tava precisando. A gente tava meio que batendo na trave. A gente tava conseguindo criar nos últimos jogos, mas não fazia gol. E agora esse gol pra dar confiança. Bateu firme, né? Um a... Dois a um, né? Dois? Tô ficando maluco já. Mano, outra falta. Olha que perigo. Outra falta pertinho. Eles tentaram jogar... Cuidado pra não fazer pênalti. Cuidado pra não fazer pênalti. Boa. Rapaz, tem que cuidar pra não fazer pênalti. Os caras tão se jogando na frente da área ali e tão conseguindo umas faltas. O Havaí não desistiu não da partida. Cruzamento, tira. Não sei se vai dar pra gente não. Opa! Vambora. Vai levando. O Nicolas tá marcado, tô vendo pelo mapa. Agora ele cortou pra dentro. Eu virei o jogo lá do outro lado. Chegou lá. Mano, por que o cara tá com o braço levantado e não foi na bola? Que bocô, velho. Caramba, se a gente tomar esse gol fica muito pistola, mano. Não. Não. Vai, meu goleiro salvou. O Havaí não desiste. O Havaí é valente. O Havaí vem pra cima. Ai. Quem que bloqueia o chute tá com liberdade. Tô com o pro lado. Tamo aqui fechando. Tem que cuidar pra não fazer pênalti. Não consegui. Boa. Apita o Paissando. Consegue duas vitórias seguidas. Pode comemorar. Cara, que tenso que foi esse jogo, mano. Mas conseguimos. Com isso, a gente sobe pra décima primeira posição. É a nossa posição. Dezessete pontinhos. Tamo chegando, hein, G5. Eu sei que o G4 que sobe, mas tô botando o G5 ali porque, mano, quando a gente chegar ali vai tá ótimo. Um quinto lugar. Aí brigando pela quarta posição. Vamos devagarinho. O líder é o CRB com 23 pontos, tá? Disparado. Bom, na manhadinha aqui na artilharia da CRB, tá? O Emerson Negeba é o grande artilheiro aí com oito gols. O Morelos tá ali em segundo com seis. Já na assistência, a gente tem o Cazares do Santo com cinco assistências aí liderando. E olhando o nosso calendário, a gente tá com o calendário bem apertado, né? Então a gente enfrentou o Havaí, vencemos. Agora a gente vai pegar o Ceará, que tá na décima terceira posição. E depois o Goiás, que tá na décima sexta posição. E Nicolas volta pro jogo, vai se titular novamente, Lucas, Leandro, agora o Edinho entra na ponta direita, né? O Ceará de destaque, o Ceará do Wagner Mancini, tem ali um ponta direita em 74, um volante em 74. Não, tem vários jogadores com 74. E o goleiro tem 77. É um time com uma classificação geral bem alta. Mas Sandu já vem vindo pra cima no início da partida, trocando passes. Ah, esses passes não. Mano, passa no chão. Passa a bola no chão direitinho, cara. Mano, os jogadores tem um overall 70, 71, 69. Os caras querem fazer passe complicado ali. Passa no chão, time. Ah, tô aqui pra trabalhar a bola. Assim, ó, gira o jogo. Ó! Meu Deus do céu. Bora. Vai, Sandu tenta... Meu Deus, é tudo passando a stick, os caras dão. Aí. Aí. Escapamos aqui. Só foi eu falar agora também e perdi, né? Tem que fechar minha boca. Ó, o Ceará vindo pela ponta, filho. Cruzamento na área. Tira... Ó, meu zagueiro. Que qualidade. Fala dele. Bola fica com ele. O Ceará tentando meter uma pressão aqui em nossa casa. Cuidado! Boa, meu zagueiro. Tira daí. Tirou aqui. A gente vai tentar. Isso. Ajeita. Falta aqui, ó. Tentar um passe lá na frente. Boa. Bola bem eliminada aqui, né, mano? Foi falta. Já deixei o corpo para o cara fazer a falta mesmo. Para ganhar um amarelinho, né? De preferência. Vamos ver se o juiz vai dar. Deu ou não? Podia soltar o amarelo nele, né? Como a gente bota o corpo na frente para o cara vir que nem um trouxe. Bola para a gente. Boa jogada. Vamos ver se ele consegue o cruzamento. Adiantou. Soltou do Lucas. A gente traz a bomba no cantinho. Salva o goleiro, mano. Linda jogada. Nossa, nosso cortezinho assim, rápido. Um chute. É muito bom, velho. Tem que fazer mais isso. O time vai trabalhando bem a bola. Nicolás. Vamos. Que isso? Quase. O primeiro chute é para fora. Beleza. E pressão do Paysandu. Ele tirou. A gente dá uma brecada aqui. A marcação intensa. Os caras tentam marcar o meio campo, mas o Paysandu vai se mexendo muito rápido. Vem o cruzamento. Mano, eu juro que eu apertei o botão de cruzar. Era para tentar meter lá no segundo pau. Mas beleza, né? Acabou o primeiro tempo. Um bom primeiro tempo. O Ceará começou melhor. Depois só deu papão. A gente quase fez um gol. Boa. Vem o lançamento procurando o Nicolas. O zagueiro pode se atrapalhar. O goleiro tira dali. Nossa, mas o goleiro aí mandou muito, né? Boa recuperação. Vai tocando tabelando. Isso. O time tabela bem. Procurou o Nicolas. Ai, mano. E aí faltinha para o Ceará. Sempre tem que achar uma faltinha para o adversário, né? Uma falta frontal. Sobrou para eles. Vamos dar uma pressão aqui em cima. Agora o juiz vai dar falta também, né? O juiz vai cobrar rápido ele. Agora foi nada. Agora foi nada. Yuri entrou, hein? Saiu o Nicolas. A gente gira. Já toca para o nosso parça aqui. Ele protege. Não conseguimos sair no contra-ataque rápido, mano. Bola lá na frente. Yuri vai brigar. Vamos em cima do zagueiro. Zagueiro mandou bem, pô. Qualidade do zagueiro. Vem o papão. Yuri. A gente gira, toca no Yuri. Ele abre lá. Cursou o passe. Opa. Opa. Calma, calma, calma. Segura, segura. A gente segurou a bola ali, ó. E na hora... Ó, ia botar o corpo novamente. O cara faz a falta. Quase que a gente ganhou um pênalti, mano. A gente tem uma chance agora na bola parada, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar outro cara para cobrar essa bola aqui na área. A gente vai ficar aqui tentando alguma coisa. Vamos ver o que o Edinho vai fazer. Estilo Cristiano Ronaldo. Fala, Edinho. Olha lá. Tem cruzamento no meio da área. Tira todo mundo ali. Vai, vai, vai. Não pode perder essa bola, filho. Domina. Marcação já vem em cima. Vamos girar. Procura alguém. Vai tocando de novo o Paysandu. Yuri. Ele tentou uma deixadinha boa, mano. Quase funcionou. Escapamos aqui. Boa. Tentou. Toque tirou. Yuri. Briga. Vem o Edinho. Já veio nervoso aqui. A gente protege, pedala. Toca. Paysandu tá na pressão. Cruzamento. Vai pro outro lado a bola. Domina. Ajeitou. Tocou no Lucas. Ai. Não deu, mano. O passe foi muito ruim. E agora? E agora? Lá vem o Ceará. Tira o goleiro. Meu Deus do céu. Toca no Yuri. Yuri. Tabela. Boa. Vem o time. Bola no Lucas. Traz pra direita. Bateu no cantinho. Pra fora. No último lance. Caramba. O Paysandu tem uma boa melhora nos últimos jogos, velho. Produziu muito nesse jogo contra o Ceará. O problema é que a gente precisa vencer, né? Pra gente conseguir quebrar a barreira da 11ª posição e, mano, subir. A gente ficou ali com 18 pontos, mas tá bem embolado. Por exemplo, se a gente vencer no próximo jogo, a gente pode chegar ali a 19, 20 e 21. Sonhar ali com uma 7ª posição, 6ª posição, 8ª. Mas a gente precisa quebrar a barreira da 11ª posição. É a maldição, cara. Essa posição aqui pra gente. E olha que a gente jogou bem contra o Ceará. E bom, a gente vai enfrentar o Goiás, que tá na 14ª posição. O que é curioso é o seguinte. O Goiás não vinha bem no campeonato. Tava lá embaixo. Só que, olha só. O Goiás vem de 3 vitórias seguidas, mano. Só acontece com o Paysandu essas coisas, né? O time, quando começa a ficar bom, vai enfrentar uma pedra do Goiás, que é uma das sensações nas últimas rodadas aí da Série B. Vamos ver o que o Hélio dos Anjos aprontou. Yuri vai titular, eu prefiro o Nicolas, mas tudo bem. Leandro Edinho sempre ali com a gente. No Goiás, Getúlio, 71. Os caras têm ali Vinícius com 76, Pontinha perigoso. Sander com 77. E o Tadeu, né, cara? 79, baita goleiro. Então a gente tem que vencer o Tadeu pra gente conseguir vencer o jogo e quebrar a barreira da 11ª posição. E o jogo começa aí na casa dos caras, hein? Vamos tentar parar esse Goiás que vem de 3 vitórias seguidas. E vale lembrar que a gente vem aí de 3 jogos sem perder também, né? Com 2 vitórias e 1 empate. Então assim, o Paysandu também está numa fase boa. Boa chegada. Vai, vai, vai. Não desiste não, filho. Dá a opção aqui, ó. Tocar. Essa bola por cima às vezes é perigosa. Vamos ver se eles cruzam. O time não cruza, mano. É impressionante. Escapa aqui do 27. De novo, ele não larga. Então a gente vai soltar a bola. Boa bola. Tentei o Yuri e não deu. Cara, quase gol contra, mano. Eu estava aqui olhando, mas que... Que isso? Quase gol contra. Está maluco. Cruzamento. Ô, meu goleiro foi lindo, hein? Foi bem, foi bem. Cara, estou... Vamos ver. Vai chegar um cara do Goiás atrás de mim. A gente escapa pelo meio e toca. Bola perigosa. Viajei. Viajei, era na frente essa bola. Aí o time brigou. Ganhou. Saiu bem. Boa bola, boa bola. Tem espaço. Pode tentar cruzamento. Pode... Ah, ele saiu com bola e tudo. Meu Deus, cabeça de bagre. Escapamos. Levamos. Faz o cruzamento. Yuri! E a cabeceira no cara tirou. Saiu bem o Goiás. Boa bola. Já procurei aqui o Yuri. Devolve. Cabela bem o time. Boa bola, hein? Vem pra cima, Yuri. Ajeitou. Lucas! Pra fora. Jogadaça do Paysandu. Tudo direitinho. O time vai conseguindo criar jogadas. Boas jogadas. Olha só. Tudo lindo. Tudo lindo. Aí a nossa finalização pecou. Que beleza, hein, Lucas? Não pode perder, mano. Goiás vai vindo a batida, gol. 1x0 pra eles. A gente não mereceu. O time não tava mal, mano. O time não tava mal. Vinícius abre pra cara no finalzinho do primeiro tempo, mano. Não podia tomar esse gol. Ia pro intervalo 0x0. Tô com um gol bobo. A gente escapa aqui do primeiro. Deu certo ainda. Errei o passe, mas a bola ficou com a gente. Tenta o toque por trás. O zagueiro foi bem demais. Que isso, mano? Vem o escanteio. Cruzamento na mão do goleiro, mano. Pelo amor. Aí, ó. O time vem tocando bem. Boa. Boa. Yuri. 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 Ah, tava impedido, mano. Tava impedido. Tava impedido, mas ele chutou direto pra fora, né? Nem o goleiro pra pegar ali, velho. E agora a gente é substituído, cara. A gente vai perder esse jogo. E pior, que a gente fez uma boa partida de novo. O Paysandu tem uma boa melhora. Só que não... Né, mano? A gente não consegue engatar as vitórias necessárias. A gente não sai daquela posição no meio da tabela. E a derrota volta a acontecer. É, rapaziada. Caímos para a 13ª posição. E o Goiás, que consegue a 4ª vitória seguida, chega na 10ª posição. Cara, que tristeza esse meio de tabela, hein? Tá tenso. Bom, saiu aqui o ranking dos clubes, né? Os melhores clubes do mundo. Olha só. City, Real Madrid, Bayern de Munique, Livro, PSG. O primeiro brasileiro é o Flamengo aqui na 16ª posição, tá? Atrás de Al-Rilau, Aston Villa e outros. E o Paysandu tá naquela posição ali, ó. Tá lá atrás. Bom, agora a gente tem um negócio curioso, né? Abriu a janela de transferência. Será que teremos alguma surpresa? Será que algum time vai vir atrás do Luquinhas? Bom, e com a janela de transferência aberta, olha só a quantidade de dias que o time ficou parado só treinando fisicamente e taticamente pra voltar melhor pra Série B. Isso mesmo, muito tempo aqui pra gente conseguir melhorar o que é preciso. E agora a gente volta jogando contra o Ituano, que tá na 11ª posição. Então, um jogo ali de meio de tabela. E olha, quem vem titular dessa vez não é o Nicolas, não. Nem o Yuri, né? O Juan Ribeiro, que já marcou um gol. E bom, a gente já aprendeu a nossa outra habilidade, que era passe na medida. E agora vamos treinar para aprender ali, ó. Precisão à distância. Pra gente chutar de fora da área e ter mais precisão. Vambora. O time já começa bem envolvente, já vai trocando passe. O que foi? Tá impedido? Acho que o juiz deu falta. Cara, não foi nada, né, mano? Mano, esses juízes da Série B aqui me irritam. Ó, vamos lá, vamos trabalhar a bola, isso. Agora jogou lá no Juan Ribeiro. Ele briga, vai voltar aqui. Vamos ajeitar aqui, ó, de cabeça. Isso. Bora, vem o Paissandu. Boa jogada. O time vai tocando. Bota na área essa bola. Vai chegando. Ai, mano. Sempre na hora do passe. Aquele passezinho H. Aquele passezinho ali pra, né? Na hora H, mano. Olha a briga pela bola. Vamos tentar chegar aqui. Ajeitei. Ele tenta na velocidade pro Lucas. Tem um carequinha ali na frente. Não deu. Será que eu pressiono o goleirão? Já chutou. Boa bola. Vai sair bem o goleiro. Sai. Ai, o rebote não foi nosso. Vou jogar de novo. Tocando tudo de primeira aqui. E funciona melhor. Ó o Juan lá no meio. Juan Ribeiro. Vai tentar o chute. Travado. Tentei roubar a bola. Não deu. Cara, o Ituano é um time chatinho, velho. Time chatinho. Olha só que bola perigosa. Meu zagueiro foi bem. Olha o cruzamento. O Ituano vai vindo. Que isso? Meu Deus do céu. Saiu mal agora o jogador do Ituano ali, velho. A gente perdeu na velocidade. Os caras vão chegando. Bola nas costas. O Latera. Fica na marcação. Salvou. Boa bola. Já toquei de primeira. Boa bola. Vai vindo o Paissandu. Tabelando. Bola pro Lucas. Ajeitou no Juan. Juan bateu. Vamos. 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 É isso. É isso. Juan Ribeiro. É o herói improvável. Sempre quando ele entra, ele faz gol. É impressionante. E novamente o time saiu jogando bem. Trabalhando bem a bola. Tocando. E uma assistência nossa, né? Conta demais. Um golaço do Juan Ribeiro. Caramba. Que boa jogada do Papão. Bola de pé em pé. Se liga. Olha como o Juan fez direitinho o papel do centroavante. Dominou e bateu. Vou pegar essa bola aqui. Vai vir a marcação. Tem que soltar essa bola. Isso. Não. Não. Assim não. Assim não. Assim não. Assim não. Tá maluco. Resolve bater lá pra frente. Olha o Juan. Vai brigar lá? Vamos ver. Sai. Quase que a gente roubou. O cara passou estranho, mano. Mas deu certo ainda. Vem o Papão. Bola pro Lucas. Ele ajeita. Ele bate. Pegou no jogador do Ituano. Vai, Sandu. Adianta a marcação do time, ó. Tá jogando em linha alta. Isso aí. Passa meio estranho. Deu certo. Boa, boa. Começa de novo. Trabalha bem. O Juan agora tentou o domínio. Deu ruim. Isso. Tocou forte. A gente vai... Tá com liberdade. Vamos tentar o chute. Bateu firme. Passou perto. Quando eu vi que tinha espaço, mano. Resolvi. Vamos pro chute. O time trabalhou bem demais a bola de novo. Olha lá. Como faltou alguém na marcação. Eles são com o time adiantado, né? Então tá desencaixado. A gente chutou bem. Passou perto. Vamos tabelando de novo. Boa jogada. Isso. O time vai... Ó, tem que tocar rápido mesmo, mano. Liberdade. Pedalou. Levou. Olha o chute. Boa jogada pra cima ali do zagueirão. O Paysandu volta a vencer. Pode comemorar. Voltamos a vencer. E, rapaziada, quebramos a maldição da décima primeira posição. Chegamos na décima posição com 21 pontos. O Paysandu vai melhorando levemente, mas vai melhorando. Inclusive, zeramos nosso saldo. Não tá nem negativo, nem positivo. Oito gols marcados. Oito gols tomados. E agora, mano, sem muito tempo de descanso, temos o jogo contra o Mirasol, que tá na sexta posição. Um jogo pesadinho depois do Novo Horizontino, que tá na décima nona. Tá lá embaixo. Mas, assim, tá com a janela de transferência aberta. Será que a gente vai receber alguma proposta? E se a gente receber, a gente deve sair do Paysandu? Ou é melhor fazer esse um ano aqui de profissional no Paysandu? Vamos comentando aí. Yuri volta a ser titular ali. Tem um rodízio entre Yuri, Juan e Nicolas, né? E, geralmente, no ataque ali, é só esses caras que têm uma mudança significativa. O ponto esquerdo agora vai ser o GM, mas, geralmente, ali ele não mexe muito treinador. É mais, realmente, no centroavante. E o Juan, geralmente, é o cara que sai melhor. Apesar do Nicolas ter o maior overall. O Mirasol sai com a bola, tamo jogando na casa dos caras, né? Jogando fora de casa o estádio do Mirasol. Olha que da hora, mano. Esse mod é da hora que tem vários estádios, né? E aí, a gente faz um Rumo Estrelato que joga com essa câmera. Fica ainda mais legal. Você observa os estádios como eles são. Bem, bem legal mesmo. Dá uma imersão da hora. Boa, dominou bem, mas depois acabou perdendo a bola. Bola por cima, tira. Tirou bem o zagueiro. Afasta, joga pra longe. Deu um tapinha. Se manda pro campo de ataque. Vamos tocar aqui, ó. Não vou tocar no Yuri, que ele tá muito marcado. Agora deu certo. Boa bola, hein? Veio o papão de novo. Cuidado, filho. Ele faz o cruzamento, o Yuri vai tentar, tira o zagueiro. Escanteio. Será que rola alguma coisa? Olha o cruzamento. O bola fica meio viva ali. Que isso, Yuri. Fala dele. Ele marca. Yuri faz. Que isso, Yuri. Que isso. 1 a 0 pro papão. Agora ele mostrou o seu cheiro de artilheiro, né, mano? Ó, tava aí bem posicionado ali, hein? E aí, a zaga do Mirasol bateu cabeça. Porém, Yuri não. Yuri estava esperto. Cara, que isso, velho. Começou a chover, hein? Começou a chover. Se bem que o tapetinho deles aqui tá ótimo, né? O gramadinho tá padrão FIFA, pô. Protege. Já toca e toca bem. Toca bem. Trabalha bem o papão. Bola no chão. Yuri. Boa jogada. Vem o Lucas. Bateu. Sempre um zagueiro na frente. Mirasol tá com mais posse de bola, mas o papão muito objetivo e perigoso na partida. Jogando bem. Olha aí, olha aí. Olha aí, a gente brigou, a gente ganhou. Lá vem ele. Bateu firme. É gol. É gol. É gol. É gol do homem. Ele faz o seguro do Paysandu. E comemora muito, mas muito. Que isso? Fala do menino. Fala dele. E aí, novamente, acreditou, né? Olha lá. Primeiro aí que o nosso jogador ali brigou bem. Aí, ó. Camisa 9 tava ali atrás. Não sei se ele é zagueiro e tá com a numeração errada, mas mostrou que tem sérios problemas pra jogar lá atrás. Cara, eles tocaram a bola de cabeça errado. E o Lucas foi muito oportunista, né? Ele passou roubando a bola, mano. E aí, paulada pra fazer o gol. E o Mirasol já vem pra cima, né? No primeiro tempo, eles querem tentar... Boa. Foi nada, seu juiz. Contra-ataque. Bom, ó. O time deu... Não consigo dar continuidade, né? Vamos lá. Boa. Tô indo mal agora. Opa. Opa. Vai. Desiste, não. Ah, mano. Camisa 30 viajou, né? Olha o Yui. Toca no Lucas. Tô com mal, né? A gente tem que brigar aqui. Protege. Segura. Toca. Paissanduco a bola de novo. Escapamos no primeiro. Vem o chute. A pancada. Defesa do goleiro, mano. A bola aqui pra gente é complicada. A gente não é muito alto, mas deu certo ainda, né? Toca lá, ó. Isso. O time tenta. Capa. Devolve. Cruzou. Vai jogando bem demais. Yuri, tenta. Será que dá pra pegar? Não, não vai dar. A bola vai ser deles. Opa. Ô, Yuri. Meu Deus do céu, cara. Vai. Vai fazer outro esporte, vai. Pelo amor de Deus. Cruzamento. Tirou. Vai que é nossa. Olhando. Perdeu a bola. Pressão do Mirasol. Bola todinha com eles. A gente correndo atrás de um lado pro outro. Cruzamento. Quem vai? Quem vai? Tirou. Calma. Vamos tirar daqui isso com categoria. Boa bola. A gente gira e já vira o jogo lá pro outro lado. Pô, pensei que o 30 ia estar lá, né? Forcei a jogada. Opa, opa. O juiz manda seguir. Que isso? Foi falta demais. O juiz mandou seguir. Lá vem o Mirasol. Tira daí. Final de jogo. Vitória muito importante pro País Sandu. 2x0 pra gente continuar nosso sonho de subir na tabela. E chegar lá em cima. E com essa vitória a gente consegue chegar na nona posição. Quebramos a barreira da décima posição. Estamos ali com 24 pontos. Sonhando? Um G4. Tá longe. Tá distante. Mas também não tá tão longe assim. Tem 26. O Amazonas que é o quarto. A gente tem 24 na nona posição. Vamos ver se o País Sandu vai continuar nossa pegada. Não se esqueçam. Se vocês querem adquirir esse mod que eu tô jogando. Link na descrição. E no primeiro comentário fixo. Tamo junto. E até mais.